Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Tava mudado morando com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Tava mudado morando com a proteção do sul Tava mudado morando com a proteção do sul Tava mudado morando com a proteção do sul Sou soldado das trevas que diz pra qualquer um Tava mudado morando com a proteção do sul Transcrição e Legendas Pedro Negri